Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É a PR Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. As Secretarias de Assistência Social e de Saúde, em parceria com o SESC de Camacuã, promovem nesta terça-feira, 21 de novembro, uma ação solidária na Praça Rui Barbosa. O evento que começou nesta manhã, contará com diversos serviços, entre eles corte de cabelo, cadastro do Bolsa Família, prestação de agendamento e informações do programa Seja Digital, apresentações dos programas oferecidos pelo CRAS, verificação de pressão em nível de glicemia, entre outros serviços. O evento será realizado nesta terça-feira, 21 de novembro, até as 16 horas e 30 minutos.